...que a gente não usa a mãe nenhuma. Não tivemos tempo para sair há mais. Não é sem engenhança. Não pagam os homens para ficarem cá há 24 horas. Isto fecha há 18h30 porque... Porque... Muito obrigado desde já pela disponibilidade. Aos tu caras. A mãe gosta muito difícil de ganhar. Vocês querem ver uma peita inteira? É que depois elas não cantam. Desliga-se-lhes. Vamos cantar a desculpas. O seu diretor concorda? É assim um ar mais romântico para o mundo que é mais romântico. Concorda? Deixa. Olha as carteiras. Olha as carteiras. Não tem dinheiro. Está arrumando muito um ciênque. E aí! Olha só para a parecida, não tem o problema. É. Peite de ceira com o muito perigo. Imagina, por favor. O quer dizer não, não há bom nem. Fala. Mr. Boa-Fael. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.